Olha o reggae Sei que todo amor existe desentendimento Mas sei também se é coisa de momento A gente briga, depois passa, até uva passa Sei que sou magrinho, mas o espírito é de gordo O nosso amor já esquentou de novo Igual me hoje, três minutos, esquentou de novo E me escute agora o que eu vou te dizer E só quem tem fome de amar vai entender Eu e tu e um brigadeiro de panela Eu e tu e um pão de queijo com Nutella Eu e tu e enroladinho e Coca-Cola Descobre por que apaixonar engorda Eu e tu e um brigadeiro de panela Eu e tu e um pão de queijo com Nutella Eu e tu e enroladinho e Coca-Cola Descobre por que apaixonar engorda Sei que todo amor existe desentendimento Mas sei também se é coisa de momento A gente briga, depois passa, até uva passa Eu sei que sou magrinho, mas o espírito é de gordo O nosso amor já esquentou de novo Igual me hoje, três minutos, esquentou de novo E me escute agora o que eu vou te dizer E só quem tem fome de amar é assim E eu e tu e um brigadeiro de panela Eu e tu e um pão de queijo com Nutella Eu e tu enroladinho e Coca-Cola Descobre por que apaixonar engorda Eu e tu e um brigadeiro de panela Eu e tu e um pão de queijo com Nutella Eu e tu e um enroladinho e Coca-Cola Descobre por que apaixonar engorda Eu e tu e um brigadeiro de panela Eu e tu e um pão de queijo com Nutella Eu e tu enroladinho e Coca-Cola Descobre por que apaixonar engorda Eu e tu e um brigadeiro de panela Eu e tu e um pão de queijo com Nutella Eu e tu e um enroladinho e Coca-Cola Desculpe porque apaixonar engorda Eu amo vocês demais, suas gordinhas lindas